E aí rapaziada, beleza? Então rapaziada, mais um vídeo aí pro canal e dessa vez rapaziada, eu vim trazer aí um vídeo de como tirar propagandas dos vídeos do YouTube rapaziada. E igual eu, eu não sei, muita gente talvez incomoda aí por causa das propagandas. Quando você está assistindo aí um vídeo muito longo ou algo aí que você quer assistir aí, tem várias propagandas aí no meio do vídeo, eu vou ensinar um jeito aí pra vocês estarem assistindo o vídeo completo aí sem aquelas propagandas incomodando. Bem, o jeito aí que eu vou ensinar não burla nada, você não precisa baixar nenhum app, nada, é lá no YouTube mesmo, é bem simples, eu vou mostrar aí pra vocês. Vou entrar aqui no YouTube, tô aqui no YouTube, é bem simples aqui rapaziada, ó. Vou clicar em qualquer vídeo e vocês vão ver que vai ter a propaganda aqui, ó. Salve galera, beleza? Mais um vídeo pra vocês. Pausei aqui o vídeo, é... mostrar aí pra vocês agora, ó. Podem ver que aqui as propagandas são esses pontinhos amarelos aqui que tem, ó. Tem um, dois, três, quatro, sim. E eu achei aí que às vezes você tá assistindo um vídeo, não sei, talvez incomode, pra mim às vezes incomoda quando eu tô assistindo um vídeo e aí aparece a propaganda do nada, é... meio incomoda um pouco isso. E eu vou ensinar aí pra vocês um jeito aí de tá tirando aí pra você assistir o vídeo aí completo, é... só passando aí a primeira propaganda e as outras você pula que tá no meio do vídeo. E... é bem simples aqui rapaziada, ó. Se você for continuar vendo o vídeo, se você dá play aqui agora, na hora que estiver passando perto do pontinho amarelo, vai aparecer uma propaganda aí na sua tela do nada, aí você tem que pular e incomoda, né? E... e agora eu vou mostrar o método pra você que é bem simples, vou parar de enrolação, hein? Tem esse pontinho vermelho aqui, ó. Você pega e puxa ele lá pro fim, ó. Lá pro fim do... do vídeo, bem quando estiver acabando. Agora eu dou um play, ó. Tá vendo que apareceu essa flechinha aqui pra repetir, essa flechinha pra começar de novo? Você clica, ó. Salve galera, beleza? Mais um... Aí, ó. Vocês podem ver que não tem mais nenhum daqueles pontinhos amarelos. É... você não vai ter mais nenhuma propaganda incomodando. E você vai conseguir assistir, se for algo grande ou sério, alguma coisa, sei lá, que você estiver assistindo, que tá cheio de propaganda. E... e é bem simples, né? O método, rapaziada. É... essas propagandas aqui embaixo, que não tem como você tirar, ó. Essas outras aqui. E... é um jeito aí bem fácil, sem nenhum app aí, nada. Sem nada aí pra você baixar aí, que incomoda aí, que você tem que ficar baixando algum aplicativo. Às vezes não funciona. E um método aí do próprio YouTube aí. É só isso aí, rapaziada. É... se gostou do vídeo aí, deixa o like aí, comenta aí embaixo aí. E é só isso aí, rapaziada. Até mais e fui e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho